Se você já costuma assistir os conteúdos aqui do canal, você sabe a qualidade que eles têm, então não espera até o final do vídeo para deixar o seu like, deixa ele agora e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e toca no sininho para não perder nenhum dos conteúdos que a gente traz aqui para você semanalmente. Convido você também a acompanhar as minhas postagens no meu Instagram, onde eu sempre posto informações sobre produtos, beleza, bem-estar e também Mindset Empreendedor. Você me encontra lá no arroba Gloria Toledo, cosmetóloga. Os homens não são como nós, mulheres, que temos vários recursos para nos embelezar. Maquiagem, bijuterias, acessórios como bolsas e sapatos, roupas coloridas, penteados diferentes. Os homens, eles têm uma imagem mais clean, menos enfeitada do que a nossa. Então, eles investem nas coisas que eles podem trabalhar para deixar de uma maneira, assim, bem acabada e colaborar para sua aparência geral. Uma delas é o cuidado com os cabelos. Na linha Rinodeme, nós encontramos dois produtos que auxiliam bastante os homens nessa tarefa, que é o gel e a pomada capilar e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O gel capilar possui fixação média. Ele confere um brilho molhado, que dá uma aparência bem natural, facilita muito na questão do modelamento do cabelo e tem um efeito bastante duradouro. Então, a pessoa se arruma de manhã e vai ficar uma boa parte do dia com o cabelinho ali bem acabado. Uma coisa importante, esse gel não tem efeito cola. Então, ele não fica duro, espetado. Ele dá realmente um efeito bastante natural. E ele deve ser aplicado nos cabelos limpos, que podem estar secos ou molhados. Já a pomada capilar tem também uma ação bastante intensa na questão de definir e modelar os cabelos. Contém o ativo depantenol na sua formulação. Esse ativo, gente, ele cria um filme protetor ao redor dos fios e ele, por isso, ele tem uma ação condicionante também em cima dos fios de cabelo. Então, eles ficam bem tratados e nutridos também com a ação da pomada. Confere uma aparência natural, também não vai ficar espetado, ok? Vai ficar um bom acabamento e deve ser aplicado numa pequena quantidade nos cabelos que também podem estar secos ou molhados. Então, gente, a diferença básica entre o gel e a pomada capilar é que o gel vai conferir um efeito molhado e a pomada um efeito seco. Então, o homem, de acordo com o objetivo que ele quer no acabamento dos seus cabelos, ele vai escolher entre um desses produtos da linha Rino de Man pra cabelo.